Eu aqui não fico mais A esperar passar os anos Vou levar junto de mim Minha velha calça jeans Na mala dos meus sonhos Deixa a estrada me levar Minha vida está chamando Sei que vai doer demais A falta dos meus pais Que vão ficar chorando Se a saudade me alcançar E cruzar o meu caminho Tô levando um violão Pra acalmar meu coração E não me sentir sozinho Posso até me machucar Sou apenas um menino Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Deixa a estrada me levar Minha vida está chamando Sei que vai doer demais A falta dos meus pais Que vão ficar chorando Se a saudade me alcançar E cruzar o meu caminho Tô levando um violão Pra acalmar meu coração E não me sentir sozinho Posso até me machucar Posso até me machucar Sou apenas um menino Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Seu lugar e seu destino E não me sentir sozinho 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 Olha pra mim Não estou nada bem É que sem você Eu não sou ninguém Com palavras Me fiz acreditar E me prometeu Que nunca ia me deixar Te liguei Pra te dizer meu bem E quero te encontrar Sozinha sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem Ouço no rádio A nossa canção E a noite velha Traz a solidão A tua ausência Faz doer demais Parte o coração Que morre a cada dia Mas te liguei Pra te dizer Meu bem Que quero te encontrar Sozinha sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem Te liguei Pra te dizer Meu bem E quero te encontrar Sozinha sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem Até o amanhecer Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho eu fiz abrigo Para mantê-la comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais Que fude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você E ela escolheu Se ela quer um novo sonho Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não a censure se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tem te impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Eu tentei Tendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis explicar Eu tentei Mas não mudei seu sentimento Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você E ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não a censure se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tem te impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Eu só te peço Eu só te peço É difícil Não querer É difícil não querer Esse amor dentro de mim Já tentei mudar de vida Já busquei outra saída Mas não é tão fácil assim É difícil entender Entender O que já não tem mais jeito Quando o coração deseja Quando o coração deseja Vem a saudade Me beija A paixão A paixão grita no peito Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra sair de você E viver depois Não dá pra fugir das lembranças De nós dois Eu quero esquecer Eu quero esquecer o passado Mas não dá 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 pra ficar outra noite No abandono Você é o amor que eu não quero Mas eu amo Queria guardar em segredo Mas não dá É difícil entender O que já não tem mais jeito Quando o coração deseja Vem a saudade me beija A paixão grita no peito Não dá 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 pra ficar outra noite no abandono Você é o amor que eu não quero, mas eu amo Queria guardar em segredo, mas não dá Foi preciso coragem pra eu vir aqui na sua festa E ficar a seu lado Pra dizer que a saudade é mais forte que eu mesmo Estando nós dois terminados Faço um brinde a você e a essa pessoa Que agora ocupou meu lugar Seja feliz, vou tentar te esquecer Cuidar de mim e viver Da nada não, tô por aí com a galera Bem pé no chão, nosso lance já era o que passou, passou Será que foi mesmo amor? E pra curar a paixão, moreno, loira, gelada O uísque do bom, aí vai, boi, com a corda e tudo na balada Foi preciso coragem pra eu vir aqui na sua festa E ficar a seu lado Pra dizer que a saudade é mais forte que eu mesmo Estando nós dois terminados Faço um brinde a você e a essa pessoa Que agora ocupou meu lugar Seja feliz, vou tentar te esquecer Cuidar de mim e viver Da nada não, tô por aí com a galera Bem pé no chão, nosso lance já era o que passou, passou E pra curar a paixão, moreno, loira, gelada O uísque do bom, o uísque do bom, aí vai, boi, com a corda e tudo na balada Com o cowboy nas madrugadas Da nada não, tô por aí com a galera Bem pé no chão, nosso lance já era o que passou, passou Será que foi mesmo amor? E pra curar a paixão, moreno, loira, gelada O uísque do bom, aí vai, boi, com a corda e tudo na balada O cowboy nas madrugadas Moço, você me dá licença, preciso contar Um pouco da minha história e o que eu vou passar Moço, essa cicatriz foi uma facada Um homem entrou lá em casa atrás do meu pai Ele entrou quebrando tudo, você já perdeu, agora vai pagar Meu pai apostou nossas coisas na mesa de um bar Moço, a vida é tão difícil Moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando do meu pai no céu Moço, a vida é tão difícil Moço, a vida é tão cruel Moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando do meu pai no céu Só ficou a minha mãe e seus cinco filhos Como ela trabalhou pra nos sustentar Mas a chuva traiçoeira levou nossa casa Moço, a gente não sabia onde ia morar E saímos pelo mundo sem nada E saímos pelo mundo sem nada, sem nada Procurando no caminho nossa nova casa Mas só o que nós achamos foi uma calçada Porrada de papelão e aquecendo as mãos Num foguinho que fizemos pra espantar o frio Na cidade essas coisas todo mundo viu Quando você vai dormir Lá no seu apartamento Liga a televisão e fica sonolento Eu aqui de fora vejo Criança cheirando cola Traficantes trabalhando Mamãe pedindo esmola Moço, não tô conseguindo parar de chorar Hoje quando eu acordei Mamãe não estava lá Ela estava tão doente que não aguentou Antes de fechar os olhos Ela me falou Filho, cuida dos teus irmãos Só eles te sobraram que eu preciso vir Peço a Deus que te acompanhe Depois que eu partir Moço, a vida é tão difícil Moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando Da minha mãe no céu Moço, a vida é tão difícil Moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando Do meu pai no céu Moço, a vida é tão difícil Moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando Do meu pai no céu Moço, a vida é tão cruel Nossa vida é tão difícil Moço, a vida é tão cruel Vá com Deus Se for essa sua vontade Só quero alguém do meu lado Eu sempre ouvi dizer Por isso eu não vou te pedir pra ficar Se não pode ser O amor não pode estar só de um lado E se for assim E se for assim tá tudo errado Eu te quero muito mais Não quero nada forçado Mas não se esqueça que foi você Que decidiu me deixar Não esqueça que eu te amei demais E sempre vou te amar Porque quando a chuva passa O sol então não demora E pra quem sabe ler um pingo é letra Porque ainda chove lá fora Um erro não conserta o outro Sempre ouvi dizer Por isso eu não vou te pedir pra ficar Se não pode ser O amor não pode estar só de um lado E se for assim tá tudo errado Eu te quero muito mais Não quero nada forçado Mas não se esqueça que foi você Que decidiu me deixar Não esqueça que eu te amei demais E sempre vou te amar Porque quando a chuva passa O sol então não demora E pra quem sabe ler um pingo é letra Porque ainda chove lá fora Porque ainda chove lá fora Mas não se esqueça que foi você Que decidiu me deixar Não esqueça que eu te amei demais E sempre vou te amar Porque quando a chuva passa O sol então não demora E pra quem sabe ler um pingo é letra Porque ainda chove lá fora E pra quem sabe ler um pingo é letra Porque ainda chove lá fora E pra quem sabe ler um pingo é letra E pra quem sabe ler um pingo é letra E pra quem sabe ler um pingo é there E pra quem sabe merda Meu pai, tenho pensado em você, a gente quase nem se vê, quase não paro mais em casa. Meu pai, meu coração está ali, mas eu sou feito um bem te ver, que não descansa as suas asas. Sempre nesse corre-corre, dessa vida aventureira, sempre atrás de um horizonte, que nunca se alcança. Ainda lembro os teus conselhos, e não esqueço os teus carinhos, saiba que depois de tudo ainda sou criança. Me pegue no colo, me dê um abraço, que o mundo é uma roda gigante e não para. E a gente tá sempre perdendo pedaços, e quebrando a cara. O homem é sempre um eterno no mundo, por mais que o espelho diga que cresceu. Por ter me deixado seguir meu destino, meu velho valeu. Valeu, meu velho valeu, meu pai, por ter me deixado seguir os caminhos que o destino faz. Valeu, meu velho, por onde estou, quando olho no espelho me vejo te vendo, um homem que sou. Me pegue no colo, me dê um abraço, que o mundo é uma roda gigante e não para. E a gente tá sempre perdendo pedaços, e quebrando a cara. O homem é sempre um eterno no mundo, por mais que o espelho diga que cresceu. Por ter me deixado seguir meu destino, meu velho valeu. Valeu, meu velho, valeu, meu pai. Valeu, meu velho, por onde estou, quando olho no espelho me vejo te vendo, um homem que sou. Valeu, meu velho, valeu, meu pai, por ter me deixado seguir os caminhos que o destino faz. Valeu, meu velho, por onde estou, quando olho no espelho me vejo te vendo, um homem que sou. Valeu, meu velho, por onde estou, quando olho no espelho me vejo te vendo, um homem que sou. É noite, o carro está rugindo, parecendo fera. Valeu, meu velho, por onde estou, quando olho no espelho me vejo, um homem que sou. Valeu, meu velho, por onde estou, quando olho no espelho me vejo, um homem que sou. Valeu, meu velho, por onde estou, quando olho no espelho me vejo, um homem que sou. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu vou ver. Ei, Goiânia, avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo e está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou ver. Ei, Goiânia Avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou ver. Ei, Goiânia Avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou ver. Ei, Goiânia Ei, Goiânia É madrugada o carro vai suave e vai cortando estrada Desta vez sem correria e sem hora marcada Comigo vai aqueles lindos olhos de Goiás Atravessei o estado de Minas Gerais Viajando ao lado da mulher amada O sol bem acanhado aponta por detrás dos montes Deixando toda avermelhada a linha do horizonte E a gente vai quase parando pra chegar mais tarde Se ela está comigo eu não sinto saudade E a viagem fica mais emocionante Ei, São Paulo Já dá pra segurar a barra sem querer voltar Ei, São Paulo Essa é a linda Goiana que me faz sonhar Não ouço o rompo do motor do carro nessa hora Silencioso como a brisa que corre lá fora Saí da Via Áianguera entrei na Bandeirantes Jundiaí Campinas que fica distante Na grande São Paulo estou chegando agora Seguro no volante atento no retrovisor Controlo a velocidade no acelerador No apartamento chego daqui a pouquinho Bem feliz porque já não estou sozinho Vou dormir nos braços do meu grande amor Ei, São Paulo Já dá pra segurar a barra sem querer voltar Ei, São Paulo Essa é a linda Goiana que me faz sonhar Ei, São Paulo Já dá pra segurar a barra sem querer voltar Ei, São Paulo Essa é a linda Goiana que me faz sonhar Essa é a linda Goiana que me faz sonhar Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Se tem que aceitar E amores vem e vão São árvores de verão Não tenho nada pra dizer Só o silêncio Só o silêncio vai falar por mim Só o silêncio vai falar por mim Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar E amores vem e vão São árvores de verão Se tem que me deixar Mas deixo você ir Que seja então feliz Sou cowboy e levo a vida de peão Em meu cavalo pela estrada a cavalgar Sou um lancheiro solitário e sonhador Não há fronteiras Não há fronteiras que eu não posso atravessar Sou cowboy, sou violeiro O meu destino é viver sem paradeiro Sou cowboy, sou violeiro O meu destino é viver sem paradeiro Nas cantinas da cidade onde cheiro Eu faço festa Eu faço festa, toco banjo e violão Eu faço festa, toco banjo e violão Homens valentes se transformam em meus amigos Lindas mulheres Lindas mulheres se derretem De paixão Se derretem de paixão Sou cowboy, sou violeiro Sou cowboy, sou violeiro O meu destino é viver sem paradeiro Eu aprendi a ouvir a Deus A sua voz a me chamar E aquela luz nos olhos Brilhou nos olhos meus Brilhou nos olhos meus Me fez acreditar Que existe um novo amanhecer E o novo sol E o novo sol A de brilhar em mim Louvado seja o meu Senhor Na luz do teu amor A fé não tem mais fim Eu aprendi a ouvir a Deus E Deus E Deus vai me guiar Em sua direção Me estender a mão Por onde eu caminhar E a Ele vou seguir Eu aprendi a ouvir a Deus E hoje estou aqui Em frente ao lugar Olhando em seu olhar Deus vai me abençoar E vai me conduzir Existe um novo amanhecer E um novo sol E um novo sol A de brilhar em mim Louvado seja o meu Senhor Na luz do teu amor A fé não tem mais fim Eu aprendi a ouvir a Deus E Deus vai me guiar Em sua direção Me estender a mão Me estender a mão Por onde eu caminhar E a Ele vou seguir Eu aprendi a ouvir a Deus E hoje estou aqui Em frente ao amor Em frente ao amor Olhando em seu olhar Deus vai me abençoar E vai me conduzir Eu aprendi a ouvir a Deus E Deus vai me guiar Em sua direção Em sua direção Me estender a mão Por onde eu caminhar E a Ele vou seguir Eu aprendi a ouvir a Deus E hoje estou aqui Em frente ao altar Em frente ao altar Olhando em seu olhar Deus vai me abençoar E vai me conduzir Se me pergunta o que mais me agrada O que faz morada no meu coração Ao pé da letra Ao pé da letra digo com certeza Que a natureza Lá do meu sertão Fogo de chão Cigarro de palha Rede na varanda Quebra cochilar E a passarada No lombeiro do dia Fazendo folia Só pra me acordar Um bom cavalo Um bom cavalo pra correr Carreiro Uma vaca Leiteira Para ordenhar Um riozinho No fundo da roça Quem é que não gosta Às vezes de pescar Uma guaiá Uma guaiá com um pouco de dinheiro Luz de candeeiro Rabo de tatu Chapéu de aba Largo de barbicacho E também um laço Bom de couro cru Faz muito tempo que eu vim pra cidade Mas felicidade não me acompanhou Tenho saudade do cheiro do mato É mesmo de fato que feliz não sou Sem meu ranchinho Lá no pé da serra Sem arar a terra Para a plantação E a caboclinha que só se consola Com a moda de viola E amor de pião Faz muito tempo que eu vim pra cidade Mas felicidade Mas felicidade não me acompanhou Tenho saudade do cheiro do mato É mesmo de fato que feliz não sou Sem meu ranchinho Lá no pé da serra Sem arar a terra Para a plantação E a caboclinha que só se consola Com a moda de viola E amor de pião Madrugada estou sem sono Sinto frio e abandono Desde o dia em que Me disse adeus Pelas ruas da cidade Vou brigando com a saudade Chuva fina faz Lembrar você Seu amor Seu amor Deixou marcas em meu caminho Onde agora sigo sozinho Sem destino Sem direção Seu amor Seu amor Foi a curva da minha estrada Foi meu tudo e não deu em nada Foi saudade Foi solidão Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Deixou marcas em meu coração Onde agora sigo sozinho, sem destino, sem direção Seu amor foi a curva da minha estrada Foi meu tudo e não deu em nada Foi saudade, foi solidão Seu amor deixou marcas em meu caminho Onde agora sigo sozinho, sem destino, sem direção Seu amor foi a curva da minha estrada Foi meu tudo e não deu em nada Foi saudade, foi solidão Foi meu tudo e não deu em nada Foi saudade, foi solidão